Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional e contra o fascismo. Alegrias! Minhas amigas e meus amigos, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o Valé de Chambre de Micheque Bolsonaro, anunciou oficialmente a chegada, retorno de Jair Messias Bolsonaro ao Brasil no dia 30 de março. Bolsonaro chegará às sete e pouco da manhã no Brasil. Ele vem exatamente na véspera das comemorações fascistas do golpe militar de 64 em 31 de março. Mais uma vez, o caráter de agitador de Bolsonaro e não de profundidade política se faz presente. Vem espetacularmente, chega na véspera das comemorações de 31 de março. Comemorações que as forças armadas suspenderam oficialmente, mas que o clube militar, composto de oficiais reformados, vai promover no dia 31 de março e com certeza Bolsonaro estará presente. Com certeza Bolsonaro estará mais uma vez agitando o país, trazendo a sua estupidez, a sua mediocridade à cena política nacional. Já estávamos descansados, estamos descansados, vivendo em paz e tocando a vida para frente, mas vamos ter um retorno da besta do apocalipse, a chegada desta figura estúpida, medíocre, desagradável, incapaz de qualquer empatia com o ser humano. virá, apesar de toda ameaça de prisão, de perda de direitos políticos e depois de devolver as joias, o relógio, as armas, talvez, não sei se vai dar tempo, nós estamos no dia 24 de março, ele chega daqui a seis dias. Talvez ele entregue pessoalmente os objetos que tentou apropriar-se, entregue pessoalmente à fazenda, entregue pessoalmente à custódia do Estado, aquilo que ao Estado pertence. Joias, armas, relógios de ouro, diamantes, tudo que ele tentou se apropriar com a sua ganância, nos seus pequenos roubos, porque são pequenos roubos, 16 milhões para quem está numa presidência da República e pode roubar muito mais com a venda desvalorizada de uma refinaria, por exemplo, é merreca, até nisso ele é medíocre. Mas sigamos em frente, minhas amigas e meus amigos, nós vamos vivendo o que podemos viver a cada dia, mas retornar ao fascismo, à estupidez, ao susto, aos escândalos diários daquela boca podre de Bolsonaro é coisa que a gente não pode permitir. Para nós já basta, o Brasil começa uma nova história, retoma seu caminho e vamos em frente. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho, assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado. Tchau, tchau.